Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vim indicar 5 animes que valem a pena o seu tempo lá na Crunchyroll. Antes de começar o vídeo, eu já queria avisar de que não temos spoilers, então pode assistir tranquilamente e lembrar de se inscrever aqui no canal pra receber notificações dos outros vídeos que eu posto aqui no Maratonando. Beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo! O primeiro anime que eu venho indicando aqui pra vocês é o anime Link Click, que é um anime chinês que tem lá na Crunchyroll, onde a gente tem dois caras, né? O Sheng Shao Shai e o Lu Gang. Eu não sei falar chinês, então desculpa se eu estiver falando errado. Mas eles são um cara que tem uma pequena loja numa grande metrópole que se chama Time Photo Studio. E apesar de eles receberem poucos clientes ali, eles recebem muitos clientes específicos. Por quê? Porque eles têm a habilidade de tirar uma foto e voltar no tempo que aquela foto foi tirada. Então eles acabam ajudando em muitas investigações, roubos, assassinatos, e a gente acompanha o anime a partir dessa premissa. Ele é super interessante porque ele tem uma animação extremamente fluida, sério, gente. Vocês estão vendo aí na tela um pouquinho da abertura, isso é só a abertura do anime. Ultra fluida, vale super a pena assistir. Esse é um anime que atualmente ele tem duas temporadas, é um excelente anime de drama, de investigação ali. Esse anime é do estúdio Lan, que tem feito um trabalho sensacional todos os animes que eles têm feito. Então vale super a pena assistir. Link Click tá lá disponível na Crunchyroll. Em seguida eu venho recomendando pra vocês Mob Psycho 100, um anime que eu já indiquei algumas vezes aqui no canal. Estou trazendo um resumo das temporadas também, onde a gente acompanha a história do Mob. Que na verdade se chama Shigeo Kagema, que é um garoto comum ali no ensino médio, só que ele tem poderes paranormais. Ou seja, ele tem telecinese, consegue fazer os poderzinhos ali e a gente vê ele tentando lidar com as próprias emoções, os poderes, a vida no colegial e outros paranormais. Mob é um anime que de início você pode não gostar do traço, mas como você presta atenção, é algo que se destaca bastante, é super bonito. Ele é do mesmo criador do One Punch Man, então se você gostou da vibe do One Punch Man, aquela parada comédia. E Mob também tem, mas é um pouco menos, é um pouco mais pro drama, tem os seus pontos ali de comédia, tem excelentes lutas e combates também. E ele é um anime que terminou recentemente, tem três temporadas que você pode assistir lá na Crunchyroll. E depois comenta aí se você já assistiu essa recomendação. Eu, eu tô sendo observado. Não é possível. Eu tô certo. Não, sem dúvidas, eu sou popular. Em seguida eu venho recomendando pra vocês o Berserker da Gula, um anime que me surpreendeu muito no início desse ano e no finalzinho do ano passado, onde a gente acompanha a história do Fate Graphito, que é um garoto pobre e miserável ali que tá lutando pra sobreviver, né? Ele tem os cavaleiros ali do reino que acabam destratando dele e a gente vê que ele tem uma habilidade chamada Gula, que sempre deixa ele com fome. Até que um dia ele acaba derrotando os bandidos lá que estavam querendo se filtrar no castelo, acabou arrumando uma espada que acabou ajudando a despertar melhor a habilidade Gula dele. E tá deixando ele mais forte. E assim a gente vê que ele se torna um aventureiro, parte na sua jornada de vingança e também pra conseguir mais poder. E a gente vê o Fate subindo na vida. Esse é um anime que eu gostei bastante. Ele tem um quê de romance ali, ao mesmo tempo que ele é um shonenzão. E ele tem uma animação bonita, eu gosto dela mais pro final do anime. Tem ali umas lutas bem legais, apesar de meus bichos 3D feios. Tem umas lutas legais. E a história é genuinamente interessante com a trilha sonora que me surpreendeu bastante. Então dá uma conferida em Berserker da Gula. Com certeza você vai curtir, tem uma temporada disponível lá na Crunchyroll. Em seguida eu venho recomendando pra vocês ReZero, que é um dos EZKs mais famosos e comentados, tá? Pra voltar aí pra sua terceira temporada, onde a gente acompanha a história do Natsuki Subaru. Onde ele é um garoto que simplesmente ele tá indo comprar uns negócios numa loja de conveniência. E quando ele sai da loja, ele foi transportado pra outro mundo, sem mais nem menos. E ele vai tentando se virar ali, ele sabe que ele tá em outro mundo. Até o momento que ele se apaixona por uma linda garota de cabelos prateados. E as coisas vão dando errado e ele morre. Só que quando ele morre, ele volta um pouco no tempo. Então ele tem meio que um checkpoint ali. Só que ele lembra de tudo. Então é super interessante a gente ver como o anime trabalha esse trauma do Subaru. Tipo, morre e aí volta. Morre e aí volta. É um anime que faz um trabalho sensacional com isso. Ao mesmo tempo que ele quer proteger essa menina de cabelos prateados, que é a Emilia. De morrer de tudo mal. E ajudar ela a realizar os sonhos dela. Esse anime, ele tem uma trilha sonora maravilhosa. Vale super a pena assistir ele. E também, todo o desenvolvimento psicológico do Subaru é um negócio que poucos animes conseguiram fazer de uma forma que eu vi como o ReZero fez. Além também dele ter combates muito bacanas. E um roteiro ali que com certeza vai te prender, vai te surpreender. Atualmente ele tem duas temporadas, mas em breve tá chegando a terceira na Crunchyroll. Então corre pra assistir e depois comenta o que você achou. Preciso tirar as suas medidas. Fique parado e mantenha a postura ereta. Por favor, não faça ruídos estranhos. É desagradável. Em seguida eu vim recomendar um dos grandes lançamentos desse ano, que é a Solo Leveling. Onde a gente acompanha a história do Sanjin Wu, que é um dos caçadores mais fracos da história da humanidade. Mas o que são os caçadores? São humanos que ganharam poderes mágicos, habilidades mágicas. Depois que há mais ou menos uma década atrás começaram a surgir os portais na Terra. Que acabam levando pra dungeons, né? Onde tem monstros, onde tem criaturas mágicas. Que se não for fechado esse portal vão invadir a Terra e vão matar pessoas. Então essas pessoas que conseguiram poder vão lá e resolvem o problema. E o Sanjin Wu é um deles, né? Só que ele é alguém que é, um dos mais fracos ali que existem. Até o momento que acontece um acidente numa dungeon que ele foi. Ele acaba morrendo. Só que aí ele acaba despertando poderes novos ali. E começa a subir de nível como se fosse o jogo. E ficando um dos mais fortes ali que a gente já viu. Esse anime foi um estouro. Eu já li o manual todo. Tô lendo a continuação que é o filho do protagonista. Não vou dar muitos spoilers aqui. Mas muita gente amou esse anime. Achou o melhor anime já feito na história da humanidade. Vamos com calma, tá gente? Ele tem uma animação legal. Mas assim, ele é um anime completamente básico. Protagonista tirando o poder do nada não é novo, tá galera? Então assim, não tô falando que solo level é ruim. Mas não superestime em tanto, ok? E atualmente ele tem uma temporada de 12 episódios na Crunchyroll. Mas aí a Crunchyroll falou que vai lançar a segunda ainda esse ano com mais 12. Então era mais fácil ter feito uma temporada de 24 episódios. Mas ainda assim, ele tem uma trilha sonora incrível. Ele tem traços muito bonitos. A história, eu posso confirmar, é boa. Pode assistir do início ao fim. Conforme as temporadas forem saindo. É legal, mão A, super indico também. E com certeza foi um dos grandes destaques aí de 2024 nos lançamentos de anime. Então dá uma conferida se você já assistiu solo level e deixa aí embaixo o que você achou. Senhor Juan, até que o senhor é forte. Mas eu preciso de contar uma coisa bem chata. Estive subindo de nível recentemente. E bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aí o seu anime favorito. E também de deixar a sua indicação nos comentários, beleza? Dizendo isso tudo, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.